Meu presidente, quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento também aqui a nossa amiga e vereadora Bento do Nozô por estar fazendo parte da mesa no dia de hoje. Quero aqui cumprimentar os nossos colegas vereadores, cumprimento a nossa galeria, na pessoa do esposo da nossa vereadora, o Reinaldo, quero aqui cumprimentar todas as pessoas que nos assistem nas redes sociais, enfim, cumprimento a todos. Nós queremos aqui, meu presidente, nesse segundo expediente, aproveitar o momento para direcionar uma indicação à Vossa Excelência, à Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, que ele consiga, através da Secretaria de Infraestrutura, colocar rampas para todos os cadeirantes, nos logradouros e nas praças públicas. Podemos observar que o nosso vereador Deleon já fez um pedido nesse sentido para melhorar aqui o acesso à Praça da Juventude, foi feito, foi providenciado, mas a gente, observando ainda, andando pela cidade, podemos citar aqui um exemplo, a Praça Bendita Alvim, meu vereador Deleon, ainda precisa desse tipo de serviço. E amanhã, todos são sabedores, os colegas vereadores, a população em geral, vai ter um grande evento da saúde, vai ser realizado nessa praça, então, é um momento oportuno para que toda a população possa estar presente, participando desse evento, e para os próximos eventos, que ela já esteja pronta para receber também essas pessoas que são especiais, que usam cadeiras, são os cadeirantes, para facilitar o acesso dessas pessoas também nesses eventos, nessas praças e nos logradouros públicos. Eu quero também, meu presidente, nesse momento, dizer que ficamos felizes, porque participamos de um evento, no dia 27, sexta-feira, a convite da Secretaria Municipal de Educação, acompanhamos a sua excelência, senhor prefeito municipal, onde esse evento foi realizado na escola Lourdes Coelho, onde tivemos a oportunidade de fazer um estudo com todos os professores da rede municipal, para estudar dados sobre a avaliação da educação municipal de Timbiras. Foi criado um projeto pioneiro no Maranhão, que Timbiras já tomou a frente desse projeto, já se antecipou a outros municípios, já implantou em nosso município o Cimaed, que é justamente esse sistema de avaliação da educação do nosso município. Eu tenho certeza que essas parcerias que estão sendo feitas com a família, com os professores, com o Executivo, com a Câmara Municipal, com essas entidades, eu tenho certeza que isso vai trazer bons frutos para a nossa população, principalmente para a nossa educação. Fico também feliz, meu vereador Carlos, por ter sido atendido mais um dos nossos pedidos, que desde a nossa primeira eleição, nós viemos aqui todos os anos, batendo nessa tecla e pedindo ao Executivo que implante o nosso município, é um sistema de reforço, um simulado, um sistema de capacitação para facilitar os nossos jovens, preparar melhor os nossos jovens para o Enem, para um pré-vestibular, para adentrar nas faculdades. E assim a gente fica muito feliz que o nosso prefeito atendeu o nosso pedido, que foi aprovado por todos os vereadores, em que hoje, graças a Deus, no dia 28, já foi o lançamento desse pré-vestibular implantado pelo nosso município. Então a gente fica feliz por perceber que o nosso Timbiras está avançando, está tendo conquistas, conquistas boas, e principalmente na nossa área, que é na área da educação, onde nós atuamos e onde a gente percebe que há muito ainda o que se fazer. Mas já é de bom grado esse sistema que está sendo implantado aqui para reforçar realmente o conhecimento desses nossos jovens. Então eu quero aqui, meu presidente, agradecer o nosso secretário de Educação, o Raimundinho, agradecer o nosso prefeito, toda a equipe técnica da educação que faz parte desse grande projeto, que é a melhoria da qualidade da educação do povo de Timbiras. Eu quero agradecer o espaço e desejar boa noite a todos. E meu muito obrigado, meu presidente.